Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Uma boa notícia para quem tem mais de 62 anos. O Governo Federal reduziu a idade para o saque do PIS-PASEP. A expectativa é que 16 bilhões de reais sejam pagos para quase 8 milhões e meio de idosos. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. Quem trabalhou com carteira assinada até 4 de outubro de 1988 pode não saber que tem direito ao saque dos recursos do PIS-PASEP. Contribuição das empresas que hoje vai para financiar ações de desenvolvimento econômico e pagamento do seguro-desemprego. Se tiver vai ser ótimo, maravilhoso, que aí eu posso sacar esse dinheiro. Se eu achar que tem direito eu vou procurar. O que tiver é bem-vindo. Ah, lógico. Claro que sim. Bem-vindo. A liberação do dinheiro será feita por meio de medida provisória. Para facilitar a retirada do recurso, a idade mínima foi reduzida de 70 para 65 anos para os homens. No caso das mulheres, a idade para o saque também era de 70 anos e passou para 62. O calendário de liberação deve começar em outubro. E o governo vai facilitar o saque dos recursos do fundo PIS-PASEP. A medida vai beneficiar quase 8 milhões de pessoas. Vamos liberar 16 bilhões de reais para 8 milhões de pessoas que estão nessa condição acima de 65 anos e 62 homens e mulheres. A maioria dos cotistas tem um saldo de em torno de 750 reais, ou seja, são valores que vão para pessoas realmente necessitadas, que precisam desse dinheiro até para manter as suas despesas mais básicas. A partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E convenhamos, não é pouco, não é? Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia. Além do que, se cumpre mais uma função social. Para saber se tem saldo no PIS-PASEP, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. E os servidores e empregados públicos devem recorrer ao Banco do Brasil. No caso dos cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do PIS-PASEP. Em junho de 2016, o saldo médio por cotista era de pouco mais de mil reais. Para este economista, a medida vai beneficiar os aposentados e injetar dinheiro na economia. Se destinam a pessoas idosas, na faixa de 65 anos. Então isso vai ser muito importante porque é um segmento que consome muito e tem necessidade. Então, de uma hora para a outra, você vê um recurso pingando na conta. Então isso anima, de qualquer forma, e anima o comércio, e anima a questão de pagamento de alguma dívida que você tem adquirido. E também não podemos esquecer o lazer. 57 novos projetos farão parte da nova fase do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. O anúncio foi feito agora há pouco no Palácio do Planalto e transmitido ao vivo pela TV NBR. Essas novas concessões serão em aeroportos, portos, linhas de transmissão e rodovias. A expectativa é que os novos projetos gerem 20 bilhões de reais em investimentos, além de gerar emprego e renda. O objetivo desse programa é enfrentar a questão do emprego e da renda. Foi o primeiro ato assinado pelo presidente, quando o presidente Temer, quando assumiu ainda como interino, foi a medida provisória que criou o programa. E esse programa, já naquele momento, se colocava como uma ferramenta de ação de política pública para enfrentar a questão do emprego e renda e, consequentemente, restabelecer condições para que a herança que estávamos recebendo, que o governo recebia, à época de mais de 12 milhões de desempregados, e com projeção de chegar ao final do ano passado com 14 milhões. E, então, de fato, era evidente que, do ponto de vista econômico, social, nós deveríamos ter políticas que enfrentassem esse desafio. Nessa nova fase do PPI, 14 aeroportos vão ser concedidos. O destaque vai para o terminal de Congonhas, que deverá receber investimentos de quase 2 bilhões de reais. O objetivo é tornar o setor mais competitivo e sustentável. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário, que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e um sistema sustentável. E que o operador, tanto o público como o privado, possam ocupar esse espaço de forma harmônica, dentro de uma concorrência saudável. Crédito rápido e fácil para incentivar micro, pequenas e médias empresas. Lançado pelo governo federal, o programa BNDES Giro prevê um acréscimo de 20 bilhões de reais em novos financiamentos até agosto do ano que vem. De acordo com o governo, o acesso ao capital de giro pelas empresas é essencial no processo de recuperação econômica do país. No ano passado, as amigas Bruna e Monique resolveram abrir esta esmalteria. O capital de giro e todo o investimento saiu do próprio bolso das empresárias. Com certeza, se a gente não tivesse essa opção de a gente ter o nosso dinheiro para poder investir e ter o capital, com certeza a gente iria recorrer ao financiamento. A partir de agora, quem tem um negócio e está sem recursos para o capital de giro vai poder contar com o apoio do BNDES Giro, um programa do governo lançado nesta cerimônia no Palácio do Planalto. O BNDES Giro simplifica e agiliza pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Um dos benefícios do programa está na rapidez para a liberação de crédito. De acordo com o BNDES, a aprovação de recursos de capital de giro antes levava três dias. Agora, com o programa, vai levar três segundos. O BNDES Giro é integrado entre os agentes financeiros, um sistema que reduz custos. Excluindo-se os gastos de infraestrutura e os gastos para os entes subnacionais, o banco já aplica 61% no primeiro semestre deste ano para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, a sua recomendação, e aqui revela uma pequena inconfidência, a única recomendação que me foi dada pelo presidente ao assumirmos o banco foi cuide bem das micro, pequenas e médias empresas, Paulo. E é isso que nós estamos fazendo. O pequeno é pontual, desde que o crédito seja bem orientado, bem concebido e bem assumido. Com o BNDES Giro, o governo espera que os novos financiamentos, até agosto do ano que vem, cheguem a 20 bilhões de reais. O presidente Michel Temer disse na cerimônia que o acesso ao capital de giro pelas empresas é essencial e ajuda no combate ao desemprego. O BNDES se volta para micro, pequena e média empresa, nós estamos pensando no social, que como ressaltaram os oradores, tudo tem como pano de fundo e como viso, como objetivo central, o combate ao desemprego. Empresários do comércio e da indústria que compareceram ao evento apoiaram o programa. Ele é muito fundamental para a sustentabilidade de uma empresa, para o empresário ter um fôlego a ele alcançar os objetivos, as metas e também investir na parte de aperfeiçoamento profissional, tecnologia. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto